Bom dia, hoje é sábado 9 de dezembro de 2023. Está começando o programa Minha Cidade. É um programa que traz pra você muita positividade. E no programa de hoje, você vai conhecer o bairro com mais praças em João pessoa e que tem pouca reclamação dos moradores. Nós vamos mostrar ainda como foi o primeiro casamento coletivo de apenados na Paraíba. O Minha Cidade mostra ainda uma exposição que faz o público refletir sobre aves em extinção. E no quadro personalidade, nós vamos conhecer um pouco da história do comandante geral da Polícia Militar da Paraíba. Tudo isso e muito mais agora no Minha Cidade, que já está no ar. Bom dia, bom dia, bom dia. Muito obrigado pela sua audiência, por essa companhia neste sábado maravilhoso. Você que está em liberdade casaria com uma pessoa que se encontra em cumprimento de pena no presídio? 35 mulheres fizeram isso no primeiro casamento coletivo de apenados aqui na Paraíba. Pois é, elas disseram sim aos seus noivos que cumprem pena. Vamos ver a matéria. O apenado José Fernandes Costa e Dona Claudenice resolveram se casar depois de 28 anos de namoro no presídio. Ela conta que o romance começou depois de uma visita que fez a penitenciária. Fui visitar meu irmão, estava ele lá, ele foi sobre o meu irmão, falou para o meu irmão que estava querendo ficar comigo, tudinho, aí a gente ficamos, conversamos, aí depois ficamos juntos, meu irmão saiu, eu deixei de ir visitar ele, mas ele tinha meu endereço, tinha tudo meu, ele foi me procurar e até hoje nós moramos juntos. O que é que passa no coraçãozinho hoje? Ah, muita emoção, muita coisa boa. José Fernandes foi preso pela primeira vez por assassinato, depois foi preso novamente por porte ilegal de armas, mas o noivo garante que a segunda prisão foi armação contra ele. Eu fui pegado no trabalho, trabalhando, eu não estava participando mais de erro nenhum, estava querendo trabalhar para ajudar a minha família, eu já tinha entrado no erro e tinha saído, estava querendo, era viver minha vida trabalhando como eu estava. Prestes a cumprir a pena, seu Fernandes não vê a hora de morar junto com o amor da vida dele. Faz 28 anos, não é 28 o dia, né? E graças a Deus até hoje está dando certo, eu não tenho pai, não tenho mãe, eu não tenho ninguém. Você é sozinho do mundo? Nós temos, e minha família é ela. Ela é tudo. Ela é tudo para mim, até hoje está sendo. Eu acredito que de agora em diante, melhor ainda, né? Porque a gente estamos se unindo de uma vez para sempre. Essa é apenas uma das 35 histórias dos presos que participaram do casamento coletivo. Entre eles, teve também um casal homoafetivo. A cerimônia foi longa, com direito à decoração, bolo e orquestra, tocando a marcha nupcial. As noivas capricharam nos vestidos. Os noivos também estavam elegantes. Teve ainda música romântica, tocada por uma banda formada só por apenados. E não faltou o declaração de amor do cantor da banda, que também estava casando. Você trouxe um novo modo de pensar. E ao invés de me aceitar como eu sou, você fez a descobrir que eu poderia ser muito melhor. Nós somos muito diferentes. Nós somos diferentes de um jeito que eu acho perfeito, porque a gente se complementa. Você é tudo que estava faltando na minha vida. E eu espero, sinceramente, poder ser o mesmo para você. A cerimônia contou com presença de familiares, convidados dos noivos, autoridades e representantes do poder judiciário. A festa teve tudo que os noivos têm direito. Só não haverá lua de mel, é claro. Essa é a primeira vez que a Secretaria da Administração Penitenciária da Paraíba realiza um casamento coletivo de apenados. Segundo os organizadores, um ato como esse ajuda na ressocialização dos presos. Estamos hoje aqui com 34 reeducantes que estão efetivando o seu casamento, mas para isso houve inicialmente todo um trabalho, um trabalho de preparar a documentação, resistência, nascimento, identidade, CPF, com parceria com a Receita Federal, a Noreg, a Associação dos Cartórios, a Vara de Execução Penal, Tribunal de Justiça, vários órgãos, as associações de mulheres de presidiário. Então foram vários órgãos que trabalham com a ressocialização, juntos, que puderam carrear recursos e condições para que esse evento fosse realizado hoje. Parabéns aí aos noivos, né? E essa matéria para ser feita foi através de uma autorização judicial. Cada preso que está apresenta aí, cada noivo assinou para poder dar direito à imagem. O juiz permitiu que a gente fizesse isso. Então parabéns aos presos aí, foi tudo de graça para ele, pagaram taxa nenhuma, tudo pago custeado pelo Estado. Asas da Liberdade, esse é o título da primeira exposição do artista plástico Pedro Calado. A mostra tem 30 obras que apresentam aves raras e em extinção na Mata Atlântica Nordestina e na Caatinga. Um dos objetivos dessa exposição é incentivar a preservação ambiental. Vamos ver a matéria. O colorido das aves sobre um fundo branco valoriza ainda mais a visão e a importância que cada espécie tem na natureza. As pinturas em aquarela fazem parte da exposição do artista plástico Pedro Calado. O título da mostra é Asas da Liberdade. É a primeira desse artista carioca com coração paraibano, que começou a pintar há apenas três anos. As pinturas são tão detalhadas que parecem até fotografias. Ao todo, são mais de 30 telas. As obras retratam aves raras e em extinção da Mata Atlântica Nordestina e da Caatinga. É uma paixão que eu tenho, assim, desde criança com animais e recentemente, desde a pandemia, eu comecei a sair para observar a ave na natureza. Então, ao mesmo tempo, eu comecei a estudar aquarela também e foi meio que uma coisa que juntou com a outra e comecei a pintar as aves. Também em 2020, na pandemia, eu começo a buscar a fugir do ósseo, né? Da rotina a gente em casa há muito tempo. Comprei um cursinho de aquarela simples na internet e comecei a praticar, mas logo eu saí daquele estilo do curso, eu saí para esse estilo mais realista que eu busco fazer com as aves. Eu busco sempre trazer espécies que são locais, ou se não na Paraíba, pelo menos do Nordeste, pernambucanos ou de Alagoas. E eu busco estudar muito a ave antes de fazer. Eu quero contar a história dessa espécie. Muitas aves aqui são ameaçadas de extinção e eu quero trazer para as pessoas esse conhecimento de que essas aves, elas são daqui, são nossos do Nordeste e que merecem que sejam conhecidas e, a partir de então, protegidas. Além de imortalizar cada ave nas telas, Pedro Calado sabe a história de cada uma delas. Nesse caso aqui, na verdade, essa de cima, ela está extinta. Desde 2011, nunca mais foi avistada da natureza. Ela tem fotografias até recentes, de boa qualidade. Esse é o vira-folha do Nordeste. Esse aí é o suruquá de Murici. Ele foi descoberto muito recente. Ele foi descrito pela ciência em 2021 e já foi, obviamente, descoberto num estado avançado de extinção. Esse é o mutum de Alagoas. Ele foi extinto nos anos 80, mas, desde aquela época, conservacionistas buscaram a ave para reproduzir em cativeiro e, graças a esses esforços, ela ainda existe. Essas aqui já são obras que eu já tinha aqui na loja há um tempo. Essa aqui do lado, perto de mim, é a choca barrada do Nordeste. É uma espécie endêmica da Caatinga, só tem na Caatinga. Então, ela tem no Nordeste inteiro e um pouquinho em Minas Gerais. E a outra é a Aracanindé, que ela está presente no Nordeste, na Bahia e no Maranhão. Então, essas são duas espécies que são aqui locais. Elas são encontradas na Paraíba, mas são extremamente raras, ameaçadas de extinção. Hoje, na Paraíba é encontrada apenas em um município, que lá no município de areia, né, no brejo. Esse é o tataque. É uma espécie pouquíssima conhecida. Aqui na Paraíba também se encontra só em areia. É... E ele é uma ave de muita... é muita dificuldade de a gente observá-la. E nós vamos agora a um pequeno intervalo e voltamos já, já. Na volta, você vai conhecer um pouco da história do bairro com mais praças em João Pessoa. E no quadro Personalidade, nós vamos conhecer um pouco da história do comandante da Polícia Militar da Paraíba. É daqui a pouquinho. Música